Mão pra cima e vem comigo, vai! Simbora! A gente tá bem, tô bem na parada Tudo dando certo, mas eu tô esperto Não posso botar tudo a perder, não Sempre tem aquela Que fica na dela E mexe comigo, isso é um perigo Logo agora que eu fiquei legal Tô morrendo de vontade de te agarrar Não sei quanto tempo mais vou suportar Mas pra gente se encontrar, ninguém pode saber E a galera vem pra cima, vamos com tudo, quero ouvir O jeito é o quê? Dá uma putinha com você, o jeito é Dá uma putinha com você, o que você quer A gente tá é o jeito Primeiro O jeito é o quê? Dá uma putinha com você, o jeito é Dá uma putinha com você, o que você quer Se você quer Joga pra cima, turma, que tá bonito, vamos lá Eu tô bem na parada Ninguém consegue entender Chegou na balada Outros param pra me ver Tudo dando certo, mas eu tô esperto Não posso botar tudo a perder, não Sempre tem aquela pessoa especial Que fica na tela, sabe seu potencial E mexe comigo, isso é um perigo Logo agora que eu fiquei legal Tô morrendo de vontade de te agarrar Não sei quanto tempo mais vou suportar Mas pra gente sem voltar Ninguém pode saber Já pensei e sei o que temos pra ser O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente, depois a gente vê O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer A galera que vai dar uma fugidinha Eu quero ouvir vocês O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foi, depois a gente vê Vai! Quero vir, quero vir, quero vir! Aí sim! Simbora, vai! Só vocês, turma, quero ouvir! Oh, canta lá, galera! E aí, vamos dar uma fugidinha? E aí, vamos dar uma fugidinha? E aí, vamos dar uma fugidinha?